O aperto de mãos firma o trato. Leandro Netão, é nóis. Valeu, querido. As imagens não mostram muitos detalhes, mas a conversa sugere uma suposta compra de votos. O vídeo foi gravado por um morador de Bariri que não quer se identificar. Ele faz um pedido ao candidato a prefeito Neto Leone, que aceita. Leandro Netão, o que vai? Leandro Netão, o que vai? Leandro Netão, o que vai fazer? Doa na campanha? Doa na campanha? Doa na campanha? Tá. O que vai votar? O que vai fazer? Porque não tem gasolina. Vai tentar fazer bar de ação, porque eu tenho um pouco lá em casa, eu deixei. Vai pôr no carro do meu tio, que eu marca o nome, e vai fazer uma bar de ação. Tudo bem. Eu até tenho alguma coisa aqui. Vou te dar 100. O morador que gravou o vídeo confirma detalhes do encontro. Naquele dia foi que eu tinha marcado com a Maria Pio e o Neto Leone, a reunião. Saiu pra fora, conversar. Foi onde eu falei do dinheiro pra ele. Se ele tinha um dinheiro pra dar uma ajuda pra nós no churrasco ali, pra votar pra ele, fazer a bar de ação de pessoas pra votar que tem idoso, tudo. Aí ele pegou e falou, eu tenho 100 reais. Ele entregou 100 reais pra você, pra que você levasse pessoas pra comprar voto? É, sim. Ele ia bancar o churrasco ali e levar as pessoas pra votar nele. A gravação foi obtida com exclusividade pela Record TV Paulista. O morador registrou o boletim de ocorrência e procurou um advogado pra fazer a denúncia. Eu juntei as provas no computador, montei, catei o dinheiro, o dinheiro tá junto no processo, e levei e fiz a queixa. Compra de voto. Neto Leone venceu as eleições de 2016 pra prefeito. O vice era Dito Mazotti. Na época, os dois não puderam assumir porque a chapa foi impugnada pela justiça eleitoral. Dito Mazotti foi condenado em primeira instância a 10 anos de prisão por desvio de dinheiro na compra de medicamentos e distribuição dos remédios em período eleitoral. Essa prática teria ocorrido entre os anos de 2005 e 2008, quando ele era diretor de saúde do município. Desde que a condenação saiu no ano passado, Dito Mazotti recorreu ao processo em liberdade. A partir de janeiro de 2017, a cidade passou a ser administrada pelo presidente da Câmara, Paulo Henrique Barros de Araújo. Mas em abril deste ano, ele foi preso em flagrante suspeito de abusar de uma menina de 8 anos. Com isso, o vice-presidente da Câmara, Wagner Matheus Ferreira, assumiu de forma interina até a próxima eleição agendada para o dia 3 de junho. Neto Leone se candidatou a prefeito, tendo a vereadora Maria Pia como vice. Segundo o artigo 41 da Lei das Eleições, doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor qualquer bem ou vantagem pessoal com o fim de obter voto, desde o registro da candidatura até o dia da eleição, configura compra de votos, que é considerada crime eleitoral. Segundo a lei da ficha limpa, os candidatos condenados por corrupção eleitoral, compra de votos, doação, arrecadação ou gastos ilícitos de recursos de campanha ficam inelegíveis durante 8 anos. A denúncia do suposto crime eleitoral vai ser encaminhada ao Ministério Público Eleitoral e, posteriormente, para análise da Justiça Eleitoral. Outro procedimento cível eleitoral vai apurar a compra de votos e pode culminar com a cassação do registro ou do diploma caso a chapa citada na reportagem saia vencedora.